Foi preciso montar uma verdadeira força-tarefa com máquinas e até um caminhão-prancha para conseguir ajudar a carreta a passar pelos atoleiros que ficam nessa estrada vicinal que liga os jardins do Cerrado, em Goiânia, à cidade de Trindade. A carreta, com 23 metros de comprimento e transportando dois caminhões basculantes, foi parar nessa estrada por causa de uma informação errada, repassada ao motorista da carreta. Os basculantes são usados em mineradoras. Ao invés de seguir pela GO 060, rodovia que liga Goiânia à Trindade, o motorista da carreta foi orientado a passar pela estrada de terra que dá acesso ao presídio de Trindade até chegar à cidade. Um desvio desnecessário. Poderia ter seguido direto para a cidade de Trindade sem ter que passar por aqui? Poderia, com certeza, poderia. Já poderia estar em casa, na realidade, né, dizendo. Está tendo até a possibilidade de já estar voltando com outra carga. Uma informação errada que veio ocasionar todo esse transtorno, tanto para ele, né, como motorista e para a empresa, né, e para o município também de Trindade. A carreta passou quase três dias atolada até que máquinas da prefeitura de Trindade fossem encaminhadas para ajudar na operação. A estrada vicinal era usada para chegar à capital antes da construção da GO 060 e hoje é chamada de estrada antiga de Trindade. Além do acesso ao presídio, a estrada também é utilizada por chacareiros e fazendeiros da região. Nessa época de chuvas, o Lamaçal se transforma em dor de cabeça para os motoristas que se arriscam para passar pelo local. Além de estreita, a estrada é cheia de buracos. Em alguns locais, a gente percebe que o barro agora, que não está chovendo, ele endureceu um pouquinho aqui, mas tem muitos buracos e o motorista precisa ficar atento na hora de passar por aqui. Então a gente vai seguindo aqui, vamos aproximar, e aqui na estrada a gente vê vários pontos aqui com erosão e tudo mais. Olha ali, ó. Bom, e a partir desse ponto aqui, não tem como a gente seguir, até porque a carreta está ali, e vamos andar um pouquinho aqui para a gente ver a situação. Olha, realmente tem uma máquina ali puxando, ou tentando retirar a carreta, e aqui a gente pode ver as marcas da quantidade de lama, material deixado aqui. Olha as marcas aqui de muita lama, aqui nesse trecho, e aqui nas laterais, o André vai mostrar para a gente, olha aqui, o sinal de que motoristas tentaram sair por aqui e não conseguiram. Aqui na frente, mais lama, e essa aqui é uma das poucas passagens para quem tem propriedades aqui na região, e inclusive o acesso para o complexo prisional aqui de Trindade. aqui, além dessa carreta, tem até um trator ali. Vamos tentar passar aqui. Eles vão, aqui ó, tem uma máquina que vai arrastar, vai arrastar aqui essa carreta, né? Olha ali ó, vamos manter uma certa distância, porque certamente eles vão tentar puxar aqui uma carreta que está atolada aqui ó, tem, parece que um caminhão prancha, uma retroescavadeira, e tem também uma outra máquina logo à frente. Agora eles vão tentar usar tanto a retroescavadeira quanto a patrol para puxar aqui o caminhão. ou seja, um trabalho ainda mais complicado esse aqui ó. Olha a carreta está aqui, e agora a tentativa deles é, como a patrol não conseguiu retirar o caminhão, eles vão aqui usar também a retroescavadeira para tentar tirar o caminhão aqui desse local que está atolado. Foram horas de trabalho até que a carreta saísse do primeiro atoleiro. Olhando aqui desse outro lado, a gente percebe que a situação é ainda mais complicada. Aqui na frente tem um caminhão guincho, logo atrás tem ali a patrol, tem uma retroescavadeira fazendo aqui uma espécie de um comboio para puxar. Vamos aqui acompanhar, e está difícil, escorregando muito aqui o que é difícil, aqui para que os veículos possam se movimentar. Olha aí, o caminhão guincho está aqui na frente, está conectado a patrol, e ainda tem a retroescavadeira ali puxando a carreta. E parece que agora vai conseguir passar, pelo menos aqui por esse trecho, onde a gente está. Como os caminhões que estavam na carreta são grandes, eles encostavam nas árvores. Aqui foi preciso usar uma motosserra e uma pá carregadeira para quebrar os galhos e permitir a passagem pela estrada. Essa trabalheira toda aqui começou por causa de uma informação desencontrada. O motorista da carreta, ele preferiu não gravar entrevista, mas contou para a nossa equipe que saiu de Belém, no Pará, levando esses dois caminhões basculantes até a cidade de Corumbá, no Mato Grosso. Isso dá mais de 3 mil quilômetros. Quando passava por Goiânia e estava saindo em direção à Trindade, ele disse que parou em um posto de combustível para abastecer. Lá, ele pediu informação sobre a forma dele sair com maior facilidade e passar pela cidade de Trindade. O funcionário desse posto de combustível teria dito para ele que a carga muito alta teria problemas para passar dentro da cidade de Trindade e sugeriu que ele pegasse essa estrada vicinal. Foi aí que a confusão começou. O caminhão, muita dificuldade aqui, mais um trecho, ele está preso em outro galho de árvore, já que a carga é alta, além da carreta, tem também os caminhões basculantes bem altos e eles estão ali. Daqui de onde nós estamos, ele vai ter que conseguir sair dessa estrada vicinal, passar dentro da cidade de Trindade, pegar a cidade de Santa Bárbara e só depois seguir em direção ao Mato Grosso. O que esse motorista não sabia é que, ao contrário do que informou o funcionário do posto de combustível, ele poderia ter seguido direto de Goiânia para Trindade, Santa Bárbara e seguir caminho sempre pelo asfalto sem ter que enfrentar toda essa trabalheira. Chegamos aqui, nos deparamos com essa carreta, com mais dois caminhões em cima, e assim, infelizmente, o motorista também não tem culpa, coitado, ele pediu uma informação e deram uma informação para ele que esse seria o melhor trajeto. Ele está indo para o Mato Grosso? Mato Grosso, descarregar esses caminhões que é de uma mineradora. E ele pegou e veio, achando que era o mais rápido, o mais seguro, saiu da rodovia e aí, infelizmente, ele atolou ali atrás uma carreta de quase 60 toneladas, a estrada não é preparada. Ou seja, deram uma informação errada para ele, ele enfiou a carreta aqui. Infelizmente, foi isso que aconteceu. E aí, você pode ver, está indo, o mato está por cima, está acabando com os caminhões e tudo, e ele está aí desde ontem, agarrado nesse mesmo lugar. Então, como eu disse, após a informação nossa que chegou até nós, nós já viemos, estamos tirando ele, vamos arrastar até ele lá fora. Mas isso aqui não é, então, um espaço para veículo pesado. De forma alguma. Isso aqui é veículo leve, no máximo um caminhão toco para rodar. E aí, me vem uma carreta com 60 toneladas, 70 toneladas, não tem estrada no mundo que dá conta. Esse motorista teve que retornar porque a estrada ficou interditada durante a operação para retirada da carreta. O Anderson estava vindo aqui na direção do Jardim do Cerrado para Trindade, vai ter que voltar? Tem que voltar agora, né? E o caminhão está ali, travado. Travado, interditou aí. Agora vai ter que voltar e dar a volta pela rodovia? Para a rodovia. Mas sempre pega toleiro assim ou como é que é? De vez em quando pega, direto. Se chover, eu não passo, não. Além de ficar dois dias à espera de socorro na estrada, o motorista da carreta ainda teve que ficar um dia inteiro participando da operação montada até que pudesse chegar no asfalto na cidade de Trindade. O trajeto é pequeno, mas por causa do Lamaçal na estrada de Trindade, a viagem do Pará ao Mato Grosso acabou atrasando bastante. Para evitar problemas como esse, é bom pesquisar no GPS e pedir informação para mais de uma pessoa antes de encarar uma aventura na Lama, como essa da carreta transportando os dois caminhões basculantes. Sempre é bom ter pelo menos duas a três opiniões, né? Para não acontecer isso, coitado.